Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje, tem uma surpresa pra vocês. Tem uns convidados aqui no nosso vídeo. Porque o nosso assunto hoje é sobre os animais. Então, nada melhor do que convidar aqui os meus gatinhos. Pianças, hoje vai ser aqui em cima. Vem cá, vem aqui. Pronto. O assunto hoje é sobre os animais. Tem uma amiga no centro que ela tem os seus bichinhos e ela sempre pergunta, quer saber, gosta do assunto. Eu acredito que outras pessoas também gostam do assunto. Todos nós que temos aí os nossos bichanos, os nossos animais de estimação, queremos saber o que acontece. O Kardec, ele já nos seus livros, ele já colocou muita coisa sobre os animais. Ele coloca que os animais têm alma, também sujeitos à evolução, igual o ser humano, mas um pouquinho diferente, porque eles, tudo que eles têm, é ocasionado pelo instinto, diferente do homem que usa a inteligência. Então, os animais, eles têm a lei de progresso, como os homens, mas não têm a lei de causa e efeito, porque o que eles fazem é sem uso da inteligência, como eu falei, só pelo instinto. Mas eles desencarnam, reencarnam, como nós. No caso dos animais, eles podem reencarnar rapidamente. Existem equipes no plano espiritual que cuidam aí desses animais e cuidam, inclusive, da reencarnação. Ou eles podem ficar, inclusive, no plano espiritual, nas colônias, acompanhando algum ex-dono, auxiliando espíritos também no plano espiritual. Então, eu vou começar a falar um pouquinho aí sobre animais. Então, por isso que eu resolvi colocar aqui essas minhas gracinhas aqui junto, para ter sempre um miadinho aí pelo fundo. Então, estudando aí a questão dos animais, o primeiro deles, além do Kardec, é lógico, que a gente pega é este aqui, ó. Os animais têm alma. Esse livro aqui é de Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, ele nasceu em 1862 e faleceu em 1943, na época, mais ou menos, das publicações que o Chico começou. E o Ernesto Bozano, ele era da Itália, ele era da cidade de Savona, que era uma província de Gênova, na Itália. Ele era uma pessoa muito interessada em psicologia, filosofia, astronomia, ciências naturais, parapsicologia. E ele saiu pesquisando tudo. Saiu pesquisando Kardec, saiu pesquisando Leão Diniz e outros ali da época. Ele realmente gostava mais da parte científica da doutrina. Não podemos esquecer que o Espiritismo tem os três pilares, o filosófico, o religioso e o científico. Já o Ernesto Bozano, ele gostava dessa parte aí. E ia atrás de pesquisar. O pessoal chama de parapsicologia também. E ia atrás de pesquisar fatos. Ele abriu, inclusive, uma sociedade de estudos psíquicos lá na Itália e recebia muitos registros de histórias, de histórias paranormais, como ele mesmo chamava. E aqui ele foi catalogando todas essas histórias e dali, depois, ele acabou separando algumas sobre animais e de outras fontes também que ele foi pesquisando sobre animais. Então, neste livro, ele colocou 130 histórias, 130 causos, vamos dizer assim, de assombrações, de visões de animais, de questão de intuição, de pressentimento, de materialização. São bem interessantes, porque depois ele começa a querer estabelecer ali. Olha, isso aconteceu assim por causa disso, disso, disso. Então, realmente, ele era um pesquisador, gostava dessa parte científica. Às vezes, a gente sente até um pouco de ingenuidade nas escritas dele aqui, pelo conhecimento que hoje a gente tem à nossa disposição sobre a doutrina espírita, mas a gente não pode esquecer que ele realmente foi um dos primeiros grandes pesquisadores da doutrina. Então, é bem importante a gente conhecer a obra do Ernesto Bozzano. É importante a gente ver todos aqueles que participaram aí, para aumentar cada vez mais essa literatura espírita que tantos esclarecimentos nos traz. Ok? Então, a dica de agora é que os animais têm alma. Obrigado. 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 Obrigado.